Eu conheço empresas que trabalham com zero papel, então a informação tá toda na forma digital. E na forma digital é mais difícil gerenciar essa informação. É mais fácil você acessar, mas você não consegue visualizar por onde ela tá circulando. Então você não consegue pegar um papel, que tem ali a classificação dela como sigilosa, rasgar e jogar fora. A informação já poderia ser subpiada, já tirada uma foto da informação. E aí entra os três conceitos básicos da segurança da informação, que é a tríade, que são os pilares, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que é a confidencialidade? A confidencialidade é a informação só ser acessada para quem realmente tem acesso. Trazendo um paralelo, fazendo um comparativo aí para a realidade, imagino que eu preciso acessar meu extrato bancário no Internet Bank. Então a confidencialidade que o banco entrega para mim é que a informação só vai ser acessada por mim, ou para aquela pessoa que eu dei meu acesso. Nós temos a integridade, a informação é íntegra, a informação é verdadeira. Então quando eu acesso o meu extrato bancário na internet, a informação que eu tô vendo na tela do computador é a mesma que realmente tá no meu, dentro da minha conta bancária. Se eu tô vendo lá X reais, é o que realmente tá na minha conta bancária. Se eu acessar a informação daqui a 10 minutos, a informação tem que ser a mesma. Se eu não fiz nenhum débito, nenhum crédito, a informação tem que estar íntegra, a informação não pode ter sido alterada. E nós temos a disponibilidade. Então quando eu vou acessar, quando tem a necessidade de acessar a informação, ela tem que estar disponível. E aí nós temos um retângulo aí, atenção, e gostaria de destacar que os administradores geralmente dão mais atenção, dão mais, dão prioridade à confidencialidade, e acabam esquecendo dos outros itens. Então a TID, os pilares, que são três, eles precisam estar em pé. Então se alguma coisa dessa faltar, a informação está segura.